Opa Opa Estou de olho nela Não me importo E ela não me olhe Não diga nada E não saiba que eu existo Quem eu sou Pois eu sei muito bem Quem ela é e fico com o tempo Só em ver ela passar Opa Opa Lá vem ela Estou de olho nela Opa Lá vem ela Birds flying high Opa 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 Opo Opa 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 Amiga Opa Opa Legenda Adriana Zanotto